Hey galera tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e hoje eu vou estar passando pra vocês uma dica cara, na verdade é uma sacada bem legal que você pode fazer transposição de tom, sabe aquelas músicas que estão no tom e no meio da música sobe o tom ou desce o tom, não importa? Então, vou passar pra vocês um recurso que é meio fora do tradicional, mas é um recurso bem bacana que você pode usar aí como ferramenta. E basicamente o que você tem que fazer? Deixar o seu like nesse vídeo, então deixa o seu like nesse vídeo que você mostra pro YouTube o conteúdo relevante, tá? Então ajuda a gente aí, deixa o seu like nesse vídeo e acompanha aí que tem vídeo todo santo dia aqui no canal, bora pro vídeo. Vamos ao tom de Dó como referência, que é um tom bem simplesão pra todo mundo identificar, então beleza. Tô tocando a minha música aqui, ó, Dó e Fá, basicão, Dó, 2, 3, 4 e Fá, 1, 2, 3, 4, Dó, 1, 2, 3, 4, Fá. E em determinado momento da música eu quero subir o tom, o que seria o comum fazer? Subir pra Ré, basicamente é essa lógica aí, show? Então eu vou basicamente subindo, Fá, Sol, aí em vez de fazer o Lá menor que seria o tom, já faço o Lá maior, que é o dominante, de Ré e pronto. Começa a minha música. Basicamente esse é o ciclo, eu faço o dominante do tom que eu quero subir como preparação e subo isso aí, tá? Critério do vídeo não é isso aqui, mas é passar outro recurso que é fora do tradicional. Se você não sabe isso aqui, comenta aí, porque eu trago um vídeo ensinando a subir o tom desse jeito aí, tá? Vamos lá, qual que é a ideia? É pensar no acorde menor, então se liga que a lógica é bem simples. Se liga, eu tô aqui, um exemplo só pra vocês entenderem a lógica. Eu quero subir o tom pra Lá sustenido maior. Qual que é a sacada? Eu vou pensar meio tom abaixo do tom que eu quero subir, por exemplo, Lá sustenido, quem que tá meio tom abaixo? Lá. Vou fazer o acorde menor, Lá menor com nona. Tem que ser com nona, tá? Porque é da frase, tá? Eu vou explicar isso depois. Lá menor com nona. E caiu no meu acorde com nona também pra ter um sentido melódico. Então, ó. De boa? Cara, é essa a ideia. Apenas simetria, tá? Lá menor com nona. Lá sustenido. Maior com nona. Então, essa que é a ideia. Penso no acorde meio tom, no acorde menor, meio tom abaixo, e aplico no acorde tom acima. Um exemplo. Eu tô agora no tom de Dó, vou fazer um exemplo dado aqui, fazendo Fá. E eu quero subir pro tom de Ré. Sacada. Quem tá meio tom abaixo do tom de Ré? Opa, meio tom do tom abaixo de Ré? É Dó sustenido. Então, vou fazer um Dó sustenido menor. E vou subir pra Ré. Vamos aplicar isso aqui no contexto? Vamos lá. Fá. Opa, Dó. Fá. Dó de novo. Fá. Aí vai subir. Então, o que eu fiz aqui? Apliquei. Joguei uma frase, obviamente. Mas, basicamente, aplicando o Dó sustenido menor. O que eu fiz aqui? Meio tom abaixo de Ré, Dó sustenido menor. Qual que é a frase que eu jogo? Show? Cara, bem simplisona. Mamão com açúcar. Sem segredo nenhum. Então, você consegue brincar bastante. E tem uma sonoridade incrivelmente top. Tá, Liz? Como é que eu faço a frase? Então, a frase vai, basicamente, começar da terça. Eu pego o acorde menor, Dó sustenido menor. Pego a terça, que é o Mi. Começo terça. Aí, ao invés de eu fazer o segundo grau, eu vou fazer o segundo grau bemol, tá? Que, no caso, vai ser o Ré. Porque o segundo grau, natural, seria o Ré sustenido, tá? Então, segundo grau bemol, que é o Ré. Primeiro grau, que é o Dó sustenido. Volto no segundo grau bemol. Terceiro grau. E quinto grau. E cai no acorde. Então, três, dois bemol. Um, dois bemol. Um, opa, três. Cinco. E cai no meu acorde. Talvez esse dois bemol confunda muita gente. Então, o que você pode fazer? Pensar, basicamente, na escala do tom que você quer cair. Por exemplo, a escala de Ré. Eu não tenho o Ré sustenido. Mas eu tenho o Ré, então fica fácil. Vamos aplicar isso numa música? Uma música que eu sei que sobe o tom facinho. A música Te Amo a Deus. Então, vamos lá. Tocar ela aqui no tom do Sol. Sol. Mi menor. Dó. Ré. Mi. Subiu o tom pra lá. É basicamente isso. Vamos tentar aplicar isso nessa música. Vai lá. Subindo de jeito normal. Eu te amo a Deus. Já estou no tom de Lá. De boa, essa que é a lógica. O que eu vou fazer? Ao invés de fazer esse Mi, eu vou fazer o acorde menor, meio tom abaixo de Lá, que é a minha resolução. Sol seria do menor. Vou fazer a frase. E vamos ver se vai ter sentido melódico. Vai lá. E já estou no tom de Lá. Então, é um recurso a mais que você tem pra poder brincar na subida de tom. Ah, eu estou fazendo um fundo musical. E agora já estou no tom de Lá. Então, você pode brincar. Você não precisa necessariamente subir um tom. Não importa, cara. Com esse raciocínio, você pode subir quantos tons você quiser. Por exemplo, estou no Sol. Eu quero subir pro tom de Ré. Mano, é um, dois, três. Três tons e meios eu vou subir, cara. É muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, o acorde meio tom abaixo de Ré. E fazer o Ré. Então, vamos lá. Tocando minha música, meu fundo. Mano, já estou totalmente em outro tom. Então, é um recurso bem legal. Se você quiser precisar, cara, preciso mudar de tom rapidão, eu toquei o tom errado. Ou pedir pra subir o tom. É um recurso que você tem, principalmente, pra momentos, assim, descontraídos, de fazer isso aqui. Se você for fazer isso aqui em uma música, é legal você encerrar com a banda, montar. Ver se, às vezes, vai ter sentido melódico. Porque, muitas das vezes, não vai ter. Porque a música segue uma melodia, tem uma estrutura. Então, é legal você sempre respeitar e ver se vai combinar ou se não vai combinar. Top? Então, fique sempre atento a isso. É isso aí. Curtiu o vídeo, cara? Deixa muito like. Você mostra pro YouTube quanto tudo é relevante. Curte essas dicas rápidas, assim. Sacadas bem neutras, mesmo, pra você poder aplicar já hoje na sua igreja. Mano, comenta aqui pra mim saber o seu status, a sua ideia de vídeo. E comenta se você curtiu. Porque eu continuo trazendo conteúdos assim. Show? E deixa aqui embaixo a sua ideia de vídeo. Me segue no Insta. E regalo importantíssimo. Galera que quer fazer aula comigo 2021, me segue no Insta. Porque eu vou abrir vagas primeiro lá pra galera do Instagram. Depois pra galera aqui do YouTube. Então, já quer garantir sua vaga? Me segue no Insta. Tá aparecendo aqui na tela nesse exato momento. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!